Tomou o bapho da maconha, pai. Você não gostou do filme, pai? O filme é massa. Eu gostei. Chegou. Que filme é? Ah, Bob Marley. Que é? Por que foi? Foi pro filme Bob Marley. Quem? Eu? Fazer o que? Mas a gente vai pro filme, mas fazer o que? Mas eles foram pro filme e também usaram, hein? Massa. Por que o filme é massa? O que que tinha no filme de diferente? Rastafari. Muito régua. Era a história do grande. Do grande o quê? Grande Bob. Grande Marley. Sim, aí o que que tem? Por que que vocês estão com essas caras de quenga? Porque você não tá rindo à toa, hein? Por que o filme é cansativo? Você estava sentado não na poltrona? Eu estava relaxado. Por que foi cansativo o filme? Porque se relaxou tanto. Tanto que acabou ficando cansado. Foi isso. Eu tô com uma fome daqui. Por que que ele tá estranho? Hein? Que molecha tem que vocês tão doidos? Saia! Delonis e biscoito pra... Filma é massa demais. Essas comidas não. Patrícia, ô meu escarro. É sério, o que que tem nesse filme? Dois pacotes de bolacha. Filhinho se estimaram. E por que que vocês tão assim? Meu Deus, cara. Talvez se corte o efeito. Efeito. A sorte é que não tem a revista na porta. Por que tem que ter revista? A porra que tá pra seca, velho. Eu preciso... Rapaz, aí vai comer os dois pacotão de bolacha. Com leite e a porra do todo, meu irmão. Lombrou junto com o Bob. O grande Bob. Ué. Ué, o que aconteceu aqui no Santa Cruz? Ué, ué. O carro descansou, filho. O carro descansou. Só isso. Ué. 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 Oxê. Tem um mano lá dentro, caralho. Oxê, 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 Tem um mano lá dentro, caralho. Que porra é essa? Tem um cara lá dentro, velho. Caralho, tem um mano lá dentro, zé. E aí? Caralho, mas tá bem, viado? Ó, tá suado, eu só tô esperando o guixo. O cara tá descansando, porra. Deixa o cara descansar. Tá esperando o guixo aí dentro, mano? Tô. Você tá machucado, não? Não, já. Tá dentro da tavela da época, tô aqui. Você achou que tava acontecendo agora? Você tá machucado, velho. Da hora? Como é que tá? Você tá machucado, cara. Senão nunca se carrega o celular, ó. Fala com a empresa. Ei, o homem é foda, né, velho? O cara tá deitado lá de boca, conversando. Se tu tivesse uma mulher, estaria num desespero enorme. Por isso que eu te digo. Sabe por que no Titanic, pessoas... Só mulheres foram o primeiro, pra por que os homens poderem pensar, porra. Não adianta. Gritaria da porra aí, não. Primeiras mulheres. É por isso. O Titanic correu mais homens por causa disso, porra. Porque pra pensar o que poderia fazer, né? Entendeu? Ainda não, então tá. Aconteceu, hein, mano? De manhãzinha vindo trabalhar. Cruzamento, a mulher batendo a quininha da traseira. Aí batendo o meio... Tá, peste. Então a mulher tá vendo uma velocidade massa, velho. Eu tava aqui no banheiro do meu trabalho, tomando banho, né? Quando eu me deparo com isso aqui. Que porra é isso? Uma boca? O cara mordeu o papel higiênico. Tantas coisas passam na minha mente agora. O que será pra um cidadão mordeu o papel higiênico? O troço ou era muito grosso, ou tava entrando uma coisa muito grossa no pivete. Um dos dois. Um dos dois. Tipo assim, a minha teoria é de que esse cava tava cagando um toleto tão grande que ele teve que morder o papel higiênico pra aliviador. Ou... É só uma teoria também, né? Ou um ódio, né? Com raiva da empresa, a empresa. Ele foi lá e mordeu. Mordeu o sabubo. É a confirmação, ó. Misericórdia. Hum, eu acho que foi aí crise de raiva. Ra... E mordeu o papel higiênico. Pra não matar ninguém. Pra não matar... Baixa a cabeça que você tá todo errado. Você largou o Vitória. Largou tudo. Pra se entregar a uma mulher? Você acha que tá certo? Tá errado. Erradíssimo. Vitória em primeiro lugar. Desgraça! É só vim hoje num pavio. Porque tá todo mundo aqui. E você com a mulher? Já ouvi a cabeça da minha chouriça? Aí foi forçado. Já não gostei. Foi forçado. Editor, a gente tá botando uns vídeos. Foi forçado, velho. Foi forçado. Você não quer ver? Ou não? Ah... Ah, não. Descansar, né? Descansar, que o homem não é de ferro. Isso aí é o cliente fazendo o seu próprio lanche. Agora eu vou te contar, meu parceiro. Ali tá num soninho tão gostoso ela. Tá num soninho tão bom. Que eu acho que ela tá sonhando com o cabritinho, contando ovelhas. Pô, tá num sonho maravilhoso ali. Entendem condições.